Tô comendo várias bundas, não quero sofrer de amor, então deixa eu te assinar Que o negócio é mentir, que o negócio é maltratar Que o negócio é não esplanar, a cuta é de verra Yeah, oh, pede um pouquinho aí, pede um pouquinho pra mim Yeah, oh, pede um pouquinho aí, pede um pouquinho pra mim Yeah, oh, pede um pouquinho aí, pede um pouquinho pra mim Yeah, yeah, oh Tô comendo uma cena, derpe de burra e você se encolheu Tô com fuzil, tá de pente alocado, não troca, não tava brincadeira Forte e voado, não atira pra vida, tchau com a cromada no áudio da vida Tô com volta, tesouro, foda-se a polícia, não roda pra crana, foda-se a polícia Crime no sangue, forte de frente com a gangue, com a gente cinta Fona que arrogante, marra de velho, fugir que é façante Eu falo muito, a palavra polícia, não temo minha mente Quero que se foda, sou moleque doido, não fode, te quebro Tchau, tchau Tchau Tchau